E Lúcio, voltando ao assunto da manutenção da prisão do parlamentar, Chiquinho Brasão, felizmente, assim foi decidido pela maioria, mas a gente não pode deixar de lamentar a postura de alguns deputados que defendem sempre a segurança, parece que eles não querem cortar na própria carne, parece que não querem punir ali, quando na verdade isso deveria ser exemplar, especialmente se tratando de uma mulher, como a primeira-dama bem pontuou, não somente ali por um vínculo, enfim, mas todas as mulheres, essa é uma causa de nós e também dos homens para defender o feminino. E é isso que deixa, né? Felizmente, nesse caso, a manutenção da prisão foi a decisão. A verdade é que os deputados que votaram lá em Brasília para tirar da prisão o mandante de um assassinato, olha, eles queimaram o filme e olha, eles irritaram os seus próprios simpatizantes, a própria bolha deles. Mas é preciso, como você dizia aqui, reconhecer a determinação e a coragem da primeira-dama, Virginia Mendes, que ela colocou o dedo na ferida. Quero repetir a frase dela, não foi com as esposas deles, né? Pois é, não foi. E aí o seguinte, em nome de uma narrativa fantasiosa e mentirosa, eles tentaram tirar um criminoso da prisão. E um dos crimes mais graves, um duplo homicídio, Lúcio, inadmissível. Contra uma mulher. Contra uma mulher e também o seu motorista, duas pessoas assassinadas.